Esse é o Mandelão da 011, só solta as pura, filho da puta. Tá na mídia. Toma só em caixadinha, toma pirocada, toma só em caixadinha. Em caixadinha, em caixadinha, que o DJ do baile vai comer tua xerequinha. Tua xerequinha, tua xerequinha vai. Toma pirocada, toma só em caixadinha. E aí E aí, DJ Kani, esse é o brabo, moleque tá na mídia E aí, DJ Kani, esse é o brabo, moleque tá na mídia E aí, DJ Kani, esse é o brabo, moleque tá na mídia